Música E aí pessoal, aqui é o Benga falando, estou aqui no World of Aircraft com o meu Orc, eu não estou fazendo vídeo, primeiro, porque eu trabalho de turno e tal, e estou meio um turno ruim, tá? Aí fica meio sem tempo para fazer, mas o problema maior é que a minha placa de som queimou, como eu já tinha falado no último vídeo, e eu estou usando a placa de som on board, e ela é ruim, o som deve estar ruim para caramba, sai daí, e o som deve estar ruim, mas eu acho que dá para entender aqui. Beleza, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a Feira de Negra Luna, tá? É, pela Horda, vou falar, logicamente que eu jogo na Horda, é, aqui está o portal para ir para a Feira, o portal fica aqui, é, um dos portais, né, porque tem alguns, Penhasco do Trovão, fica nesse lugar aqui, tá? Penhasco do Trovão fica para lá, beleza, vamos entrar na ilha, tem muita gente que nem sabe que essa Feira aqui, é, existe, você clica no portal, vamos lá para dentro, belezinha. Aí, seguinte, começamos aqui, tem esse NPC aqui, que caso você pode vir aqui level 10, tá? É, level baixo por quê? Porque tem várias coisinhas que você pode fazer aqui, tem quests, é, tem um carrossel muito especial para a pessoa de level baixo aqui também, eu vou mostrar, tá? Você pode clicar aqui, e você pode montar na montaria dele, ó, se você for level 10, você não tem montaria ainda. Montaria lá, velocidade, ó, só para você chegar até lá, tá? Aí você vem andando por aqui, aí tem as setinhas que mostram, né, esse negócio da Feira. Vamos aqui, ali, lá para baixo, vamos descendo. Descendo pela estrada, tatatatatata. Deixa eu abrir o mapa, pois é, aqui existe, é, dois raros, Dark Moon Rabbit, Moon Fang, é, Presa Lunar, que é um Moon Fang, que fica nos vermelhos aqui, que é um lobo boss, né? É, cai uma quest dele, cai um item que você transforma, você se transforma em um lobo, é, com uma lua na testa, e cai um item que é a montaria que você monta no próprio lobo com a lua. Só que ela só funciona na Feira de Negra Luna, tá? E por um tempo ela some, beleza? E tem o coelho de Negra Luna, que ele fica aqui nessa caverninha, ele aparece, eu não sei quando é o respawn dele, ele aparece aqui, e dropa 100% de chance o pet, que é ele mesmo. É um coelhinho com a boca cheia de sangue, é um coelhinho boss do mal, que precisa de muita gente, 20, 30 pessoas para matar, é embaçado. Eu nunca matei ele, nunca vi, nunca encontrei ele vivo, tá bom? Beleza, começando aqui as quests, as quests são os seguintes, é, existe quests de profissão, tá? Você pode fazer. Olha lá, estandarte, tal, olha lá, para todos os lados. Essa quest aqui é para quem é alfaiataria. Quando você completa a quest, você ganha 5 pontos na profissão, tá? Não busque, amor. Essas são quests de profissão. Nessa menininha aqui, ó, você compra as moedas, tá? O saco de moedas, que são essas moedas aqui, ó, ficha de jogo de Negra Luna. Você pode fazer, você pode comprar as fichas para poder jogar. Você joga, né, nesses jogos aqui, cada um tem a quest diária, Você pode fazer uma vez por dia, enquanto a feira estiver aqui, né? Aí você ganha estes emblemas aqui, ó, cupom premiado de Negra Luna. Você ganha estes cupons aqui e um presente, quer ver, ó? Essa aqui, ó, prêmio de jogo de Negra Luna. Cai várias coisas desse prêmio. Inclusive, uma das quests da Guild dos Brigões, você pega deste presente aqui, tá? Então fica a dica aí, pra quem quiser completar aquela conquista que precisa matar todos os boss de quests da Guild dos Brigões. Beleza? Tem, esse aqui também é tudo joguinho, ó. Você vai no canhão, você voa. Eu não vou jogar porque demora muito, tá? Você usa uma ficha pra cada jogo. Beleza? Esse aqui também é de profissão, ó, quando tá amarelo assim, ó. Vamos ver. Essa aqui é de Arqueologia, tá vendo que você ganha 5 pontos. É tudo feito aqui mesmo. Aqui está o Carrossel. É, opa. Beleza. Tá, eu preciso comprar um cupom. Banco dos cupons. Vou comprar só pra testar. Beleza? Você compra aqui. Level 10. Você abriu. Você tem 5 cupons de passeio. Beleza? Aí. O que acontece? Deixa eu sair da montaria. É só você montar aqui. Beleza. Você vai ficar girando. E você vai ganhando esse buff. Iupi! Olha lá. Passeio no Carrossel. Já tá em uma hora. O buff. É, você ganha reputação e experiência em 10% a mais. Por isso que os level baixos vem tudo pra cá. Pra ficar rodando no Carrossel, certo? E aí, você ganha esse buff e vai upar. 10% a mais de experiência, galera. Quero ou não, ajuda muito. Tá? Tem, é, vários NPCs que vendem coisa aqui. Bolinho, tudo mais, ó. Tá vendo? Vende bolo, comida, né? Esse ali é um joguinho de tira ao alvo. Deixa eu mostrar mais aqui. Esse aqui também, ó. Vende coisas. Tem as melhores ofertas do mundo. Olha lá. Esse aqui vende itens de... É... De enfeite, ó. Uma mace. Daqui, ó. Tá vendo? É, olha lá. Vende uma bag. Aqui, ó. Esse chapéu, ele custa 10 desses cupons aí que você pega jogando. Tá? Amanhã tem 10% ganho de experiência por uma hora, tá? Você pode usar ela em qualquer lugar que você... Tipo, você ganha um buff de 10%, tá? Esse aqui é besteira. É só coisinhas de enfeite, tá? Vamos lá. Agora, tem esse aqui. Esses dois, esses três aqui, eles vendem as roupas, tá? Esse aqui vende a roupa de negra luna, tá? Dos NPCs roxa, tá? Essa é a roupa roxa, como vocês podem ver, tá? E esse vende... Alô, você? A vermelhada, beleza? Aqui. Rosa. Dos NPCs, tá vendo? É o... É o... Dos NPCs. Beleza. Com esses emblemas, você pode comprar isso aqui também, ó. Tá? Você pode comprar os... Os itens de... É, como que se diz? É... Herança, né? O hair looms, né? Que eles dizem. Tá? Que é os itens amarelos. Se você sobe ela de 1 a 80 e tal, ó. Você pode comprar todos aqui com eles, ó. Tá vendo? Pra upar. Que aumenta a porcentagem de experiência. Tá? Esse aqui... Bônus olhos de feijão. Essa aqui... Você... É uma quest que você tem que matar... Agentes em PVP, tá? Usando um item. Pra poder ganhar 10 coisas. É muito complicado. Demora muito. Ali é outra quest de profissão. Tá? Esse aqui vende comida. O que traz você aqui? Bebida, na verdade. Vende bebida. Hum... Chapa. Até mais. Esse aqui... Vende pets. E montaria, tá? Temos duas montarias da... Da ilha. De negra luna. Um boa veloz da floresta. E o urso dançante de negra luna. Que é esse que está sentado aqui, ó. Ele tem... Uma borboletinha na cabeça. E ele dança. Se você tiver... Parado, montado em cima dele. E você apertar espaço. Ele fica dançando com você em cima. Tá? E temos... Vários pets aqui, ó. O... Esse... Esse ovo aqui. O macaquinho. Leopardo. Tartaruga. Tem o tanque de negra luna. Tem o zeppelin de negra luna. E tem o balão. Tá? Esses são os pets aqui. Gasta tudo com essas cartinhas que você ganha. Esse aqui é... Vendendo de fogo de artifício. Tá? Mais de enfeite. Beleza? É. Aqui na feira tem o show dos taurens. Lá o... Que é aquela banda. Que tem um... Um orc. O blood elf. Lá. O elfo sangrento, né. Um morto vivo. Tudo. Tocando guitarra. Legal. Aqui. É o vale tudo. De negra luna. Ele dá as horas aqui, ó. É que... Ele não vai dar as horas pra mim. Porque eu já completei a primeira quest. Você tem que... Por exemplo, meia noite. Ele vai soltar um baú lá no meio. Igual o... O ringue que tem lá perto de boot bay, tá. Ele vai soltar um baú no meio. Aí a galera vai ficar se matando lá dentro. Você pode bater em todo mundo. Todo mundo se bate lá dentro. E aí... Quem conseguir pegar o baú. Ganha o vale tudo. Tá? Abre uma conquista. Aí você entrega a quest pra ele. E beleza. Isso aqui só acontece em algumas horas. Esse NPC que tá andando aqui, ó. Ele também vende balões, tá. Tá vendo? Balões de enfeites. E esse balão aqui com essas noventa é um pet também. Ele vende um pet também, tá. Aqui. Tem umas... Os bichinhos só de enfeite, né. Presa, ó. Tudo. Aqui é o seguinte, galera. Nessa parte da água aqui... É... Tem... É possível você pescar um pet que é um cavalo marinho. Eu vou mostrar ele aqui. Deixa eu ver se... Marinho... Um pônei marinho, galera. Evocar. Aqui. Tá vendo? É um pônei marinho. É um cavalo marinho que fica dentro de uma bolha. Este pônei marinho você pesca ele aqui. Tá? Nesse rio aí. Nesse... Nesse oceano aqui da... Esse rio, é. Nesse oceano aqui da... 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 Ilha de Negraluna aqui, tá. Beleza? Você fica pescando aqui e uma hora você pesca ele. Tá? Não demora muito não. Não é tão difícil assim. Beleza? É mais um pet a mais, tá. Que você pode conseguir aqui na ilha. Beleza. Agora... Deixa eu só mostrar mais uma... Uma diversãozinha que tem aqui na ilha. Você pode chegar aqui, ó. Nesse curralzinho aqui. Olha! Um pôneizinho. O carinha tá montado. Legal. Você pode montar também, ó. Uhul! Você pode ficar andando pela... Pela feira, ó. De pôneizinho. Pônei maldito. Pônei maldito. Lá, 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 lá. Não, parei. Só brincar. Você pode montar no pônei. Você pode montar na... Na ema aqui. Tá? Nesse bodinho. Ó o pinguim. Então, você pode montar só pra brincar. Então, é isso aí, galera. Esta é a feira de Negraluna. Acontece... Acho que de 15 em 15 dias. Né? Então... Enquanto ela estiver ativa, ela dura uma semana. Beleza? Quando ela tá ativa, ela dura uma semana. Depois ela para. Aí, acho que só depois de 15 dias, duas semanas, ela volta a acontecer. E dura mais uma semana. Sempre assim. Existe reputação, tá? Da... Da feira de Negraluna. Tem reputação. Então, é... Existe um título muito combiçado por todo mundo. Que é um título muito difícil e maçante de se conseguir. Que é o título Insano. Onde uma das exigências do título é você ser exaltado em... Aqui na feira de Negraluna, tá? Cada quest que você faz, você ganha reputação e tudo mais. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Espero mais pra frente fazer mais uns videozinhos aí pra vocês. Esse vídeo só foi explicativo da feira. Muita gente nem conhece a feira. Beleza? Pode vir aqui. Level baixo. Brincar. Tá? Tem muita coisa legal aí pra fazer. Tá bom, pessoal? Aquele joinha, aquele favorito pra ajudar a gente aqui. Beleza? É isso aí. Penca falou. Penca avisou. Um abraço e... Até mais!